Eu nem trouxe meu celular, vai ficar fora. Já tá gravando? Tá, já tá gravando, então vamos lá. Olá, você que acompanha o canal Ideal, estamos começando mais um podcast, o nosso Pode Falar, e hoje nós temos aqui um convidado mais que especial. Eu vou primeiro apresentar a Cris hoje, porque depois da hora de começar a apresentar ele, nós vamos demorar uma meia hora para terminar e falar das profissões do homem. Sabe o Július? O Július passa vergonha. Tem 15 empregos. Esse aí tá louco, é mais ou menos nessa faixa aí. Cristina Maraga, como é que você tá? Tudo certinho? Tudo certo, tô bem feliz. Gente, eu ganhei minha caneca. Ela ganhou a caneca. Eu ganhei minha caneca, gente. Da Carica, minha. E está feliz demais. E quem também vai ganhar a caneca já, já, é o Gilson Ciconetti, o nosso convidado de hoje. Tá guardadinho, tá separado aí. Gilson, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Pra quem não conhece o Gilson, agora nós vamos à lista aí das ocupações do homem. Eu, particularmente, conheci ele no Dale Carnegie, né? Que ele faz, ele é instrutor e tal, faz os treinamentos. Mas, além disso, tem a questão da venda no agronegócio, né? Isso. Life agro, isso? Life agro. Vende semente, o que você vende mais lá? Tecnologia vegetal. Tecnologia... É bonito, né? É muito chique, né? É o nome bonito pra adubo folhado. Tecnologia vegetal. O pessoal chama de água de batata. Os concorrentes. O que é o marketing, né? É estratégia. Não, o que você vê? Não, eu vendo tecnologia digital, né? É muito bonito. Vegetal, digital. Digital é o celular, né? Além disso, além disso, ainda tem a questão da cooperativa de seguro, né? Isso. A Siga Bem. É, isso ali, ali o rapazinho atua também. Que mais que tem ainda na jogada ali? Tá plantando, tá produzindo? Plantando área aí, produtor rural. Produtor rural também. Ah, meu Deus. E a árbitro, ainda é árbitro? Não, parei, parei. Parou na arbitragem, meio que não tava dando tempo, né? Meio que não tava dando... A galera que eu ia pegar, expulsava a galera, eles queriam me bater. Pois, é, aí a coisa ficava um pouquinho mais complicada, né? Não conseguia vender o seguro depois, né? Depois aí, me fechava as outras portas. É, então, já começou a prejudicar, então deixa assim, deixa assim. Mas é uma boa estratégia, porque imagina, principalmente no interior, né? Você devia fazer a arbitragem no interior. E daí, imagina o seu homem tentar vender a tecnologia vegetal para o agricultor, depois de ter expulsado ele ali, né? Ter dado um cartão vermelho pro homem, né? A única diversão do agricultor lá no fim de semana, ia jogar a bolinha dele, o Gil se expulsava de campo. Expulsava, expulsava o cara. Que coisa de louco. Mas, me diga, e sobra tempo ainda pra fazer outras coisas que não seja trabalhar? Porque é bastante coisa, né? Cara, então, prioridades, né? A gestão do tempo é prioridade, então, encaixa, encaixa. Eu gosto, eu gosto dessa rotina frenética, enfim, então é algo que faz sentido na minha vida e eu curto pra caramba isso aí. Diz um amigo meu, pergunta, como é que é, Gil? É que nem tosse que é porco, né? É muito grito e pouco pelo. É, eu fiquei imaginando. Aí, eu disse, cara, tu cole, né? Tu faz bastante coisa, aí nós estamos plantando. É, mas é isso aí, né? A gente recolhe, né? Mas é que o homem tá novo ainda, né? Tá novo ainda, tem muita coisa aí pra desenvolver. Agora, fala um pouquinho pras pessoas que não conhecem também dessa questão do Dale, porque é algo importante no sentido de experiência que você passa, mas que você colhe também, porque aí você tem contato com muitos empresários, com muitas pessoas que tem, sei lá, às vezes tem 20 anos a mais de mercado até e que estão ali pra te ouvir, pra realmente captar as informações e ao mesmo tempo vão contribuir com a sua formação, com o seu desenvolvimento pra ajudar outras pessoas também a crescer. Fala um pouquinho mais sobre esse processo da Dale de ajudar as pessoas. Ah, legal, legal. Na Dale, a gente faz com que as pessoas assumam o comando das suas vidas e dos seus negócios, né? Esse é o principal objetivo. Você entender como ter melhores resultados num curto espaço de tempo acelera, né? E eu costumo falar assim, os empresários pagam muito caro fora daqui, capitais, pra participar de um grupo que se chama BNI. E só pelo simples fato de troca de experiências entre pessoas, né? E quando a gente proporciona o treinamento da Dale Carnegie, principalmente, cria um ambiente empresarial, um ambiente onde você tem uma diversidade muito grande de empresários, de perfis, de pessoas. Então, além de todo o conhecimento, toda a bagagem, toda a experiência que o treinamento proporciona, tu tem uma oportunidade de troca de informações com empresários, com segmentos diferentes, que engrandece muito, é muito rico esse processo, né? E eu, particularmente, gosto muito disso porque, além de fazer o que eu gosto, dar treinamento ao que eu gosto, eu tenho a oportunidade de me desenvolver, de conhecer pessoas, como você falou, de ampliar a minha rede network. e me gera muita oportunidade de negócios também fora dos treinamentos, né? Claro. Sabendo de tudo o que acontece. Isso é importante, né? Sempre de olho no mercado, né? Tá no meio, tá no meio. Isso é legal, isso é legal. Agora... Tá, antes da gente continuar... Ah, eu vou ter que entregar, cara. Um presente, né? Se você não entrega. Eu recebo agora, já? Agora, já, pra se empolgar pro resto da entrevista. Pode abrir ali e tal. Vamos ver se você vai gostar. Um presentinho pros nossos convidados. Já que eu não olhei como é que ficou a caricatura da... É, talvez foi feito um milagre aí. Vamos ver se foi feito um milagre aí no teu caso. Olha aí! Ficou bem a foto, rapaz. Até com o microfone. Catecharam demais, eu acho. É, eu acho que agora eu me senti. Poderia ter dado uma piorada, na verdade, ali, mas tudo bem, né? Tem até um cartãozinho aqui, olha só. É uma mensagem da Maria, da Karikame, que é a nossa parceira. Depois nós vamos fazer uma foto aí pra poder também compartilhar nas redes sociais. Quer usar já a caneca, a gente já tira o corre. Ah, se você quiser deixar fora aí e tal, daí vai virar a água na caneca e já derrama tudo, já vira uma confusão. Lembra o pessoal que aqui não é muito? Na verdade, o Gilson capaz de não acontecer isso. Agora, se fosse um de nós fazer isso, com certeza. Sabe que dá pra falar palavrão aqui ou não? Vocês cortam? Médio. 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 Eu tenho meio que a mão sexy. Mão sexy. Já ouviu essa? Não, não tinha ouvido essa aí. Dá pra falar mesmo? Vai, vai. Eu tenho até medo de pedir porquê, né? Eu costumo falar assim, galera, hoje em dia as coisas estão dando muito certo, né? Mas uma vez o meu apelido era mão sexy, porque onde eu encostava eu fodia tudo. Depois corto aí. Não, não, essa não. Não vamos cortar. Já saiu coisa pior. Já, tá louco, já. Não, mas a proposta é essa. Não, mas tu viu que deu certo, viu? Não deramou. Foi bem. Não fomos nós. Só cuidado. Acho que vamos tirar isso. Isso, tirem-se aí, porque depois, daqui a pouco, nós vamos arrumar uma confusão. Aí vamos se enroscar nesse negócio aí, não vai dar certo. Tudo bem. Vamos retomar o fio da meada do negócio? Eu acho que estava com o Cone, porque eu já partia. Ah, tá, verdade. É que tu fez a entrega da caneca. Não, eu tinha feito a última pergunta. Você quer seguir ou eu posso seguir aqui na... Pode seguir, pode seguir. Tá, tudo bem. E aí, nessa construção do Dale ali, com certeza ajuda muito, porque tem uma parte que é a parte comercial. E isso você vivencia também diariamente, eu acredito, nessa questão da Life Agro, nessa questão da comercialização dos produtos. O agronegócio está em alta, mas ao mesmo tempo tem uma concorrência enorme e é desafiador também nesse aspecto. É um mercado que não brinca. É um mercado que é muito bom, mas é muito agressivo também. Então, toda essa experiência, bagagem dos outros negócios, da cooperativa de seguro, eu tive cafeterias, enfim, atuei no ramo de gastronomia também. Trabalhei multinacional de defensivos agrícolas. Então, todo esse know-how aí me ajuda a dar suporte, a dar bagagem para a condução dos treinamentos. Fora a formação Carnegie, da Universidade Carnegie, toda essa experiência, todo esse processo comercial, ele dá sustentação, ele dá base para ajudar as outras pessoas a também terem resultados. Eu costumo falar que dentro do treinamento eu não sou um exemplo, eu sou um ponto de referência. Como falou, tem pessoas que têm 20, 30 anos a mais de experiência de mercado, de empresas, do que eu lá dentro de sala de treinamento. Então, eu construo uma base, construo um ponto de partida. E em cima disso, as pessoas constroem baseado na realidade deles. Então, as pessoas têm muito sucesso em relação a isso, por isso eles usarem. Como o Gilson de referência, eles talvez cheguem em um patamar. E tem gente que já parte de um patamar muito mais alto que o meu dentro do processo. Então, não teria sentido. Por isso que o treinamento da Dale é maravilhoso, porque você consegue construir em cima dos assuntos, das técnicas, do processo que nós entregamos lá dentro da tua realidade. E aí, o resultado é... Tá, deixa só eu entender. Você fez, Dale, você é instrutor. Eu nunca fiz, nunca tive contato. Uma pergunta minha, assim, pode ser até que alguém que está assistindo também está se perguntando. Ele tem um público-alvo? É alguém que é um líder? É alguém que é empresário? Qualquer pessoa pode chegar, se inscrever e pode fazer e ele vai trazer, vai agregar muito na vida de qualquer pessoa. Como é que é o... Exatamente isso. Hoje, a tendência é que as nossas turmas tenham pessoas que queiram se desenvolver. Esse é uma seleção natural que acontece. Ele é um treinamento, ele tem um investimento, né? Você faz um investimento e um investimento, ele tem um valor agregado. Sim. E quando você faz, quando você faz um investimento em você, automaticamente você já seleciona um monte de pessoas. O público já é selecionado pela entrada no processo. Então, quando tu vai para a sala de treinamentos hoje, a gente tem uma diversidade bastante grande. Nós estamos falando de empresários, nós estamos falando de lideranças, de autogestão, nós estamos falando de profissionais autônomos. A gente já teve pessoas que veio para o processo só para se aposentar, para você ter uma ideia. Para ser um pai melhor, para ser um pai melhor, uma mãe melhor em casa, né? Então, eu costumo fazer uma analogia. Talvez as pessoas venham lá para aprender um nado mais especializado, um nado crawl, alguma coisa mais específica. E tem gente que vem só para aprender a boiar, só para aprender a ficar em cima da água, sabe? Então, a necessidade de cada um, ela varia de acordo com o que a pessoa busca. É. E o que é muito legal que eu vejo é que assim, não existe um direcionamento assim, por exemplo, ah, você tem uma empresa que você vende calçado. Eu vou te dar técnica para você vender mais aquele calçado. Não, você vai descobrir, né? Pela construção, isso que o Gil estava falando, pela construção, o formato, a metodologia, não tem chegar a entregar para você a receita pronta. Seria muito fácil também, né? Você chegar e dizer assim, ah, não, eu prometo aqui para você, vou me comprometer que a sua empresa vai crescer 50% no faturamento. Quem não quer isso, né? Seria muito fácil. Mas a partir do momento que você faz as descobertas do que você precisa ajustar, do que você pode fazer dentro da sua empresa ou na sua vida pessoal, que impacta também diretamente na empresa, né? Porque as pessoas às vezes tentam separar, mas é muito difícil, né? Só tem uma vida, né? Você só tem uma vida, então tem esse aspecto. E isso faz realmente bastante diferença. Então, é muito legal isso, né? E quantas pessoas que realmente evoluem. Como é que é para você poder ver essa diferença? Porque é um período curto, né? Se você for levar em consideração e que você consegue já observar essas mudanças da pessoa, do comportamento dela ou da liderança dentro da empresa. Quando você vê a pessoa finalizar o curso lá na certificação, como é que é o sentimento? A galera, quando chega no final, ela fala assim... E pensar que a gente teve uma sessão para aprender a falar o nome, né? Quem é carnejano sabe. Você se apresentar com impacto, com empoderamento. Porque normalmente a gente vomita o nosso nome. Tu chega ali e se apresenta de uma forma que as pessoas nem te escutam. Elas não estão preparadas para ouvir teu nome. E aí a primeira coisa que a gente faz quando fala de apresentação é empoderamento. E automaticamente, do outro lado, se você se empodera de quem você é, do teu nome, e apresenta ele de uma forma que causa impacto, a pessoa vai olhar do outro lado e vai dizer assim... Olha, esse cara cuida tão bem do nome dele, então ele vai cuidar do negócio que a gente vai fazer. Ele vai cuidar da parceria que nós vamos ter. Então, quando chega lá no final e as pessoas fazem um discurso para mais de 300 pessoas na certificação do processo, eles falam assim... Pá, e pensar que a gente aprendeu lá atrás a falar o nome. A gente gaguejava para falar o nome na primeira sessão. E eu me brilho e olho, cara. Faço isso porque sou apaixonado. Tenho outros negócios, enfim... E dar treinamento é algo que... Hoje, mesmo de meio dia, almocei com um empresário aí que é o líder de uma cooperativa, um presidente de uma cooperativa. E ele estava compartilhando conosco. Nós estamos com uma turma agora onde ele tem colaboradores e nós estamos na terceira sessão. Estamos falando em 21 dias de treinamento e ele já veio me compartilhar que tem resultados incríveis já do time dele lá que está conosco. Já notou a mudança nas pessoas. Então, eu, de verdade, quando falo disso, me brilha o olho porque ver as pessoas tendo sucesso, ver os empresários crescer, ver os números das empresas melhorarem é o que faz sentido para mim. Então, gosto disso. É isso que me move. Que legal. Vamos voltar um pouquinho. Pode fazer... Quer fazer um comentário? Não, eu ia dizer que até porque na rotina que a gente tem, como está evoluindo hoje essa questão, não dá para ficar estagnado, né? Não. A gente tem que estar sempre buscando autoconhecimento, buscando novos conhecimentos e o mais bacana disso aí que você comentou é essa questão de até empresários incentivarem que os colaboradores vão e que façam isso. Porque vai trazer um retorno para a empresa, né? Xancheria, as principais empresas da cidade são treinadas. Os principais empresários, as empresas que têm sucesso, quando a gente falou da pandemia ali, ela selecionou muita coisa. Nós pudemos notar, assim, nós pudemos ver nitidamente e não só os nossos treinamentos, mas empresas que investem em pessoas... Em conhecimento, né? Em conhecimento, desenvolvimento humano, as empresas que estão prosperando e que têm resultado. Hoje o capital humano é a principal coisa que diferencia a tua empresa das demais no mercado. É a única coisa que diferencia. Uma fachada copia, um slogan copia, um marketing copia, um produto copia, uma campanha copia, mas as pessoas não copiam. Então, desenvolver pessoas é a alma do negócio, né? O que faz a diferença. Isso é muito legal porque estava... Nesse contexto, estava lendo um texto hoje que falava sobre isso, que a empresa, ela é 100% de pessoas, você fazia a gestão, você tem as pessoas na sua equipe e você vai vender para outras pessoas. Então, se você não entender, se você não conhecer de pessoas, você não vai fazer negócio, você não vai prosperar. Então, muitas vezes a gente fica naquela parte... Não, vou me desenvolver na parte técnica e tudo mais, eu vou me aprofundar aqui. É importante, mas se você não souber lidar com as pessoas, se você não souber se relacionar... E muitas vezes é aquela coisa do básico mesmo, né? A gente percebe do impacto que até um bom dia... Uma vez, assistindo a palestra do Geraldo Rufino, ele falava sobre isso, né? Ele dizia que ele selecionava o cara que ia ser contratado para cargo de direção na empresa dele, pelo simples fato de como ele cumprimentava a recepcionista. Se ele dizia um bom dia alegre, se ele falava bom dia, se ele agradecia a moça que tinha vindo servir o café para ele. Quer dizer, nesses detalhes ele identificava. Essa pessoa sabe lidar com pessoas. Automaticamente ele vai saber gerir bem o meu time. Então, isso faz bastante diferença. E às vezes as pessoas querem um milagre, né? Querem buscar alguma coisa e dizer assim, não, eu quero que você me dê a fórmula aqui para o sucesso. Não é assim, você tem que descobrir, né? Construir. E esse querer as coisas prontas é o mal da maior parte das empresas, porque isso acaba criando uma equipe totalmente dependente. O principal, a dor do momento é falta de tempo. Não ter tempo para fazer as coisas. As pessoas dizem, eu precisava ter mais horas no meu dia. mais dias na minha semana, mais semanas no meu mês, mais meses no meu ano, porque eu não estou dando conta do processo. Estou sobrecarregado, a demanda cai sobre mim. Só que quando você vai olhar para as pessoas, você percebe que elas estão centralizando tudo. Elas se sentem importantes centralizando todo o processo. E olham para o redor, a equipe deles está ociosa. Não estão fazendo nada. Então, qualquer coisa que as pessoas têm de dificuldade, elas correm para o gestor. Elas trazem para o gestor. E o gestor resolve, ele dá a resposta. E esse é o principal problema. Quando você entrega a resposta pronta para as pessoas, você acaba criando uma equipe dependente. Elas param de pensar. Tem aquela parábola de Jesus Cristo, muito famosa. Posso falar aqui? Claro. Que Jesus Cristo estava lá no Monte das Oliveiras, ensinando as pessoas que estavam ao redor. E o pessoal chegou lá para julgar uma mulher que tinha sido pega em adultério. E eles queriam pegar Jesus Cristo porque Jesus Cristo, na época, estava pregando o bem, pregando o amor, um monte de coisa. E isso estava abrindo o olho das pessoas. E estava revoltando os reis na época. Porque as pessoas com o olho mais aberto, elas acabavam não se conformando com certas coisas que aconteciam. E isso estava causando problema para eles. E na época, adultério era um pecado capital. Então, era pago com a morte. As pessoas eram mortas quando eram pedrejadas. Isso, pedrejadas nesse caso. E quando você defendia uma pessoa que tinha sido condenada a um pecado capital, você tinha o mesmo destino, a mesma sentença. Então, eles foram lá e fizeram uma seguinte situação. Eles colocaram, entre aspas, Jesus Cristo, na época, numa sinuca de bicos. Eles chegaram lá e disseram assim, olha, você tem o poder de salvar ou condenar essa mulher. Você acha que a gente deve apedrejar ela ou a gente deve libertar ela? Então, olha só. Se ele manda apedrejar, ele vai contra tudo aquilo que ele vinha ensinando. Então, ele perde a credibilidade. Ele acaba perdendo a credibilidade. Se ele manda soltar, ele está defendendo alguém que foi condenado a um pecado capital. Então, logo ele teria a mesma sentença. Então, qualquer um de nós, afobado, tomaria uma decisão. Se posicionaria nesse processo, né? E aí, Jesus Cristo, uma sábia liderança que atravessa há dois mil anos aí, ele falou o seguinte, olha, quem não querou, que atira a primeira pétala. E continuou fazendo o que ele estava fazendo ali ao redor das pessoas. E aí, conta na Bíblia que soldados começaram a sair um por vez, né? E começou dos mais velhos, né? Que tinham mais pecado. Vamos deixar por assim mesmo, então, né, pessoal? Quem tinha mais pecado saiu na frente, né? Então, aí tu faz o quê? Tu faz as pessoas pensarem, né? Tu automaticamente faz com que as pessoas pensem e aí tu acaba gerando uma equipe mais autônoma. Isso é legal. Isso é legal. Muito bacana mesmo. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. E de onde veio o Gilson? Porque hoje o Gilson está em Chancherê, mas o Gilson é de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná. De onde que veio o Gilson? Para passar essa informação para o pessoal. Sou lá de descanso, no interior de descanso, linha Pântano. Olha só, botei no mapa agora a linha Pântano aqui no canal ideal. Terceira entrada de potreiro à direita. Vai passando terceira à direita, beleza. Quando passou a terceira entrada de potreiro da comunidade... Já pode chegar ali. Chega lá no seu Ciconete. É, lá no Vilsa e na Luísa Ciconete. Legal, legal. E aí, como é que você entrou? Porque você começou antes disso, você já trabalhou nesse meio. Você falou que trabalhou numa multinacional também, nesse meio do agronegócio. Certo. Você já partiu, saiu de casa, foi para trabalhar onde? Como é que foi essa saída aí? Fiz colégio agrícola, então foi o primeiro contato. Sou do agro, da agricultura familiar lá e aí fui para o colégio agrícola. E aí comecei a trabalhar nas cooperativas na região, enfim. Depois fui para a faculdade de agronomia. E fiz a faculdade de agronomia e eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional na época de defensivos agrícola, do POM. Hoje é a Cortella. E na época eu, visitando um produtor em Abelardo Luz, um amigo meu, consultor de uma empresa, ele... Eu estava num nível de estresse tão alto, mas tão alto. Quando tu sabe que dirige no automático, as pessoas estão falando do teu lado e você não responde. Ou quando responde, responde coisas sem nexo. Minha vida estava num nível de estresse tão alto. Ele olhou para mim e falou o seguinte, cara, vou te indicar um treinamento. Falei, então me indique que eu estou precisando desse negócio aí. E aí ele me falou, vou passar o teu contato para o instrutor do treinamento. E era um curso que ele estava fazendo na oportunidade. E ele falou, vai te chamar. Aí ele me chamou, né? Parece que está o nome daquilo, Luciano Mattiello, na época, o instrutor. Ele me chamou, aí tivemos um café. Sentamos, tomamos um café e ele me falou do treinamento. Aí quando ele me falou do valor do treinamento, eu dei uns três passos para trás e caí duro, né? Como assim, rapaz? Na época, eu achei, meu Deus do céu, eu digo, deve ter ouro nesse processo, né? E aí eu comecei a dar desculpa. Comecei a fugir. Tipo, não vou fazer esse troço aí, porque, cara, tu não tem dinheiro e tu não tem tempo, né? É, é as discursas clássicas. É, padrão, né? É, padrão, né? Só que dinheiro tu tem e tempo é justamente para te ajustar, né? O processo é para isso, né? Só não era prioridade, entre aspas. E aí tem um memezinho que rola na internet, aí que os caras estão empurando uma caroça com roda quadrada. E aí vem um carinha do lado com uma roda redonda, sabe? Uma roda mesmo? Uma roda redonda, né? Redondando o processo aqui. Ele vem com uma roda e ele pede atenção para os caras para ajudar, né? O processo. E os caras empurando a caroça com a roda quadrada, eles falam, olha, a gente não tem tempo. Não tem tempo. Então, normalmente, a gente está empurando uma caroça com roda quadrada e não tem tempo de mudar os processos. E era a forma como eu me encontrava. E surtado, né? Estava em um nível de estresse que não cabia mais. E aí, um dia, cheguei em casa, morava numa república. Na época, tinha um colega meu que o admirava para caramba. O cara muito profissional. De sucesso já. Alguém que já tinha sucesso no segmento que eu estava atuando. E ele estava se arrumando lá. Eu falei, cara, tu vai aonde? Ele falou, vou fazer um curso aí. Eu falei, mas que curso? Eu odeio o Carnegie. Aí eu disse, mas tu não precisa, né? Eu falei para ele, né? Na minha mentalidade, cara. Tu já tem sucesso? Aí você falou, não, cara, precisa. Aí eu falei assim, cara, se esse meu amigo que já tem sucesso está buscando, o que eu estou fazendo na minha vida? Aí eu falei, cara, vê com um instrutor aí se dá para vir junto lá que vou ter que começar esse troço aí. E aí ele mandou uma mensagem. Eu fui no primeiro dia junto com o meu colega. Gostei. Mudou minha vida. Fiz o treinamento, mudou minha vida. Foi algo assim que... Minha vida antes, minha vida depois do processo. Meus resultados melhoraram. Minhas vendas melhoraram. Minhas oportunidades aumentaram. Então foi realmente algo que fez toda a diferença. E aí eu gostei desse negócio. Eu digo, cara, preciso me aperfeiçoar mais nisso aí. Ver se eu posso, de repente, ajudar pessoas no futuro. E entrei no time. Que legal, que legal. Não, bacana. É o sair da zona de conforto é... Literalmente, né? E essa questão das desculpas é uma coisa que realmente pega muita gente. Porque você pega assim, muitas vezes as pessoas falam, não, olha, eu não tenho esse valor para investir, mas eu consigo investir R$8 mil no celular. R$9 mil no celular. E aí você não para para pensar que às vezes num treinamento você vai realmente se desenvolver para comprar não um aparelho como esse, mas vai comprar a casa que você sonha. Você vai comprar o carro que você sonha. Isso não é garantia, né? Mas as pessoas não param para ver que o maior investimento é em você. Então, aquilo que você falava no início, quais são as prioridades, né? Então, é... Posso compartilhar uma situação que aconteceu? Bem específica. Eu fui... Como sou da área agronomia, eu fui fazer uma fala para o pessoal da UNOESC de Maravilha e de São José do Cetro. E aí para o pessoal que estava se formando, o último ano da agronomia. E a gente conversou um pouquinho lá e tal, falamos e durante essa fala, eu compartilhei com as pessoas e disse, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Buscar um treinamento que dê habilidade de comunicação, dê alta performance para vocês, para que vocês possam sair no mercado de forma diferenciada. E eu falei, olha, eu vou indicar o treinamento para vocês. Eu dei o Carnegie para vocês fazerem. Aí quando eu falei o valor para eles, a Galá falou, meu Deus, tiveram a mesma questão que eu tive no primeiro momento. Eu falei, tem ouro no treinamento. Eu falei, cara, tudo certo. É uma escolha, né? É uma escolha. E passou-se o período, enfim, eu não... A gente continuou na lida e eu precisei contratar uma pessoa para trabalhar comigo, na minha equipe. E liguei para os coordenadores da UNOESC lá de São José do Cedro e de Maravilha pedindo uma indicação de uma pessoa. E o perfil que eu procurava não precisava ter conhecimento técnico. Era só alguém que tivesse habilidade de comunicação e autoconfiança. Porque tu precisa visitar produtor. Então, tem que ter coragem de chegar nas pessoas. E tem que ser comunicativo, que é uma das habilidades que o mercado busca. E os dois coordenadores falaram assim, cara, não tenho ninguém com esse perfil para te indicar. Eu falei, olha, não precisa ter conhecimento técnico. Só precisa ter habilidade de comunicação e seja alguém empoderado, que tenha autoconfiança. Pô, não tenho ninguém. Aí eu fiquei pensando assim, quando eu fui lá dar aquela fala para falar na agronomia, tu falou agora, Ederson, quando as pessoas olham para aquilo lá e tu estava cheio de iPhone. Nada, tudo bem, está tudo certo. Cheio de iPhone em cima das mesas da galera. Tipo, para tu comprar um iPhone é 6, 7, 8, 10, 12 mil reais, dependendo do iPhone que tu tem. Então, quer dizer, comprar um iPhone é barato. Investir num curso que vai te proporcionar, talvez, ganhar 10 mil reais por mês para o resto da tua vida ou mais, é caro. Então, olha a hipocrisia. As pessoas, em vez de escolher por prosperidade, aquele dia que a gente fez a palestra aqui no evento do E.O. Experience, aqui em Xancherê, falei um pouco sobre escolhas. E uma das situações é escolher por prosperidade. Eu faço um investimento hoje, mas que vai me dar a oportunidade de prosperar na vida. E tem uma escolha que pode ser por ganho secundário, que é por ego ou vaidade. E quando eu escolho por ego e escolho por vaidade no processo, eu acabo escolhendo por uma necessidade imediata. Toda vez que eu escolho algo por necessidade imediata, eu estou abrindo mão de escolher por prosperidade no futuro. O Jorge Paulo Leman, em 98, quando ele comprou lá a Antártica e a Skol, que ele formou a Ambev, ele entrou dentro do escritório e falou o seguinte, nós vamos comprar a Budweiser. 98 isso. E as pessoas disseram que não, que era impossível, porque era a maior empresa, a maior cervejaria do mundo na oportunidade. E aí em 2008 ele comprou a Budweiser. E aí as pessoas foram lá e disseram assim, nossa, ele comprou da noite para o dia. Sim, da noite para o dia, 10 anos depois de ter escolhido. Então é fácil olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer assim, elas têm sucesso da noite para o dia. Talvez 10, 20 anos depois de terem começado. Me lembrei agora, eu estou fazendo um treinamento também, não é, Deio, né? Mas que falava bem uma questão, disse que escolhas... Para a concorrência. Não, não é. Não é, não é. Escolhas difíceis levam a uma vida fácil. Escolhas fáceis levam a uma vida difícil. E é bem nessa lógica do que a gente estava conversando. Quando você foge de encarar o problema, de encarar algo que você tem que desenvolver em si mesmo, você acaba ficando para trás. E vai levando uma vida difícil. É nessa linha, é nessa linha mesmo. Bom, vamos, falamos bastante nessa linha do treinamento. Agora eu quero ouvir alguma história. Cara, você tem que me contar uma história, porque da época de árbitro, aí não é possível que nunca render alguma confusão, alguma coisa, vamos mudar totalmente o foco aqui. É, porque ele já disse que ele quase apanhava, né? É, porque você ali... A tua mãe devia ser muito bem recomendada, né? Sim, essa é a sua mãe. Coitada. Ela deve ter pedido para você parar. Parou, parar, parar, porque ela não aguentava mais. Chega, chega, chega. Como é que era isso aí e tal, Kiki? Teve alguma situação em que se disse, minha, nossa senhora, não, não, isso aqui, se eu sair vivo hoje... Segurança! Estamos no lucro. Tinha bastante, tinha bastante. Inclusive, e a mãe é a mãe daquelas mães que elas são corujas, elas são protetoras, né? Então, ela ia para o campo, assistia a algum jogo, sabe? E ela guardava a mágoa, sabe? O cara xingava o árbitro lá e... E eu, mas, pô, eu não sou isso aí que vocês estão me chamando. Ela estava abrada. Ela queria partir para cima e tomar as dores, né? Resolver o negócio. Mas, viu, briga era o que mais rolava, né? A arbitragem. Tradicional, já. Principalmente a arbitragem amadora, né? Da nossa região aí, quando ia para o campo de futebol, tu podia saber que alguma coisa ia acontecer, né? Que ninguém gosta de perder. E aí, eu me lembro do episódio em São José do Cedro, arbitrando um jogo uma noite, uma quarta-feira à noite, no estádio do Ipiranga lá. E aí, os dois times jogando e a gente fazendo a arbitragem. Finalizando o jogo, o time estava... o jogo estava empate e o empate classificava o time de fora. E o time da casa... quando o árbitro... na época eu estava de assistente. Quando o árbitro... a bola foi para o goleiro, o goleiro pegou e deu o balão para frente. No que o goleiro largou o balão para frente, o árbitro olhou para o centro do campo e começou a apitar o final do jogo. Aham, isso é. Mas olha, quando a bola caiu no meio de campo, antes dele dar os três apitos, né? Para finalizar a partida, o jogador do time de fora pegou-lhe um chute, cara, e acertou a gaveta lá. Nossa, sacanagem. Largou-lhe um... acertou a gaveta lá, cara, e aí... deu o gol, né? Mas não era, não valia o gol. Porque ele já tinha... Já tinha começado a sequência de finalização do jogo. Nossa senhora, briga generalizada. Era 22 jogadores, um correndo atrás do outro. Ele tinha dado uma garoa, sabe? Meu, é tombo. Tombo e gente se enrolando atrás da rede ali e tal. Tinha que ter filmado. Não, e daí tinha um árbitro que é o Dela, lá de Itapiranga. Olha, ele tinha uns dois metros de altura, dois metros e pouquinho e 160 quilos, eu acho. Era gigante. E aí ele falava, viu, viu? Ele botou o nosso para trás dele assim e ficou na frente, né? E aí logo entrou a polícia e tal. E aí um jogador ainda conseguiu me dar uma gravata, né? Chegou para trás assim e me deu uma gravata, assim. E aí a galera começou a apartar e aí a gente finalizou. Saiu escoltado. Saímos escoltado. Meu Deus do céu. Alguma da vez. Eu sabia que ia ter história, porque aí é confusão, né? O futebol amador, ele tem isso. Ele é muito legal, mas tem essa pegada aí. Eu acho que é a mágica do jogo, é isso aí. A galera vai para a treta, né? Vai para a confusão, né? É por aí mesmo, é por aí. Porque aquela história, beleza, não vamos ganhar no campo, talvez vamos ganhar no braço e vamos que vamos. E está tudo certo. Era diversão, é o programa de final de semana, né? Domingo, de tarde, era isso aí. Era pipoca e xingar o juiz. Quem era o juiz? O cara saiu de casa para comer pipoca e xingar a arbitragem. Maravilha, que maravilha. Bom, aí nós já vimos que nós conseguimos falar de duas profissões já. Não, essa não seria uma profissão, né? Seria mais um... Era um hobby, mas... Mas quanto tempo? Ah, ganhava também, né? É verdade. Eu comecei em 2012 com arbitragem, 2011, 12, por aí, com arbitragem e toquei até, acho que uns 2017, 2018. Ela trabalhou um monte de tempo. Ah, foi um tempo legal. Foi um tempo bacana. Trabalhei bastante. E era direto, né? Às vezes apitava futsal de noite e aí sábado e domingo era meio que direto. Era futebol e futsal que fazia? Isso. Suíço também. E eu fazia porque gostava. Na verdade, as coisas que eu faço hoje, a maior parte delas, eu faço porque igual a ser arbitragem era o que... Nossa, era... Mas se árbitro, sabe? É uma coisa, tipo assim, são poucos, né? São poucos que gostam e tal, porque é uma missãozinha. Se tu chegar, puxava o cartão, eu estava com o cara assim, ó... Mais uma gracinha. É isso aí, era o máximo. O poder. O poder subir a cabeça. A vida era a autoridade máxima dentro do campo, agora é te respeitar, senão tu não sentava pra fora e saia escoltado pela polícia, não sei. Sentar pra fora, rapaz. Cai fora daí, cai fora. Expulsava todo mundo, fazia uma líquida. E nunca chegou alguém, tipo, fora de campo, assim, de encontrar em outro lugar e dizer... Vou te pegar, não, não. Aí, tipo, é calor do jogo ali, durante o jogo, aí tu tinha que se cuidar, porque ali a galera está no calor do processo, né? É, mas depois que passa, todo mundo, né? As pessoas sem maturidade, né? É, mas espera-se que sim, né? É, eu nunca tive problema no processo. Esse era um hobby, agora eu já vi que você já apostou várias vezes, não sei se você faz ainda, andava de moto de trilha, essas coisas aí tal. Você faz ainda, não faz? Faz, 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 faz. É o... É o... O que é mais perigoso, andar com uma de trilha ou ser árbitro? Eu já quebrei o braço andando em moto, uma vértebra da coluna, então acho que andando em moto é mais... Minha nossa senhora, mas também acelorava com vontade. É imprudência, né? Quanto você emociona no processo, é isso que dá. Eu sempre digo, andar direitinho, tudo que tu faz direitinho, não te dá problema. Agora, quanto você emociona, quanto perde, se empolgou, se empolgou, se emocionou, o bicho pega. Então, já me machuquei, enfim, mas eu gosto. É uma terapia. Eu faço isso porque quando tu tá lá em cima da moto, no meio do mar, tu não tem como pensar em problema. Tu não tem como pensar no boleto pra pagar, não tem como pensar nas situações que estão acontecendo, porque se tu tirar o foco dali, tu abraça o meu eucalipto. Simples assim. Agar uma árvore na hora, na frente. Aí tu tem que estar focado. Tem que estar ligado aí no 12. Isso é legal. Tá, então nós já falamos do instrutor, já falamos do árbitro, do piloto. E agora, e o que mais? É, não, tem a parte do agro, né? Essa parte da venda, né? Porque assim, a gente falava que o agro vive um momento muito importante, tem uma relevância enorme, né? E na nossa região ainda tem muito potencial pra explorar. Como é que você vê esse setor, né? Hoje assim, você se imagina realmente crescendo nessa área, se desenvolvendo nessa área, porque a gente vê um mercado gigantesco pela frente, né? Nossa, o agro é o que move o mundo, né? E não é mentira, né? Não é mentira. E hoje o PIB brasileiro praticamente é voltado ao agronegócio. E hoje nós temos uma demanda de déficit de produção muito grande. Eu acredito que pros próximos 2, 3 anos, pensando em números, a demanda mundial, ela tá desabastecida. Então, nós temos muito mercado. E vindo de 2 anos consecutivos aqui no sul, pelo menos, de problemas de tiagem. Lá pra cima agora, chuvarada, perdendo produção. Por causa disso. Então, nós estamos num cenário muito bom pro agronegócio. Muito bom mesmo. De crescimento, de expectativa de evolução, de preços muito bons de safra, de produtor investindo. Apesar de safras frustradas, preços de produtos muito bons que tem valido a pena. Então, é um mercado que é apaixonante de trabalhar. Tu trabalha com produtor rural, tu trabalha com pessoas que, de certa forma, eles te dão uma abertura muito grande. É muito gostoso de conversar, é muito gostoso de atender, de visitar. São famílias receptivas na nossa região. O pessoal é muito receptivo, te recebe muito bem na propriedade. Então, é algo que me encanta. Eu não me vejo fora do agro também. Então, diferente do que eu for fazer aí na vida, eu gosto do agronegócio e eu me vejo muito tempo. Tanto que eu também gosto de plantar, planto minhas ares, enfim. Se eu estou plantando um feijão, safrinha, eu estava conversando com os amigos, pedindo não tem medo de jada e tal. Eu falei, cara, não vou botar casaco, né? Cara que planta feijão, até colher feijão, não bota casaco. Não, não está frio. Não está frio, não tem o que fazer. Pois é, agora que loucura essa questão falando em grãos, a loucura dos preços, né? Como subiu nos últimos anos o milho, a soja, o feijão também, não sei se acompanhou nesse mesmo patamar de crescimento de preço. Feijão, ele não é commodity, né? Então, ele é um pouco diferente a situação, mas ele varia bastante como oferta e demanda, né? Então, hoje está bom o preço. Agora, quando a gente colher, é uma incógnita, né? Ah, sim. Esse é o risco, né? Tipo uma loteria nesse processo, o feijão é loteria. E o pessoal olha bastante, assim, porque viveu aquela história. Eu, quando morava lá no interior de Jaborá, estava na roça lá, o agro, era o colono, né? Ah, o colono, o colono lá. E já tinha muita gente forte, já estruturada, mas era o colono, não sei o quê. Aí eu saio, venho para a cidade e tal, agora só se fala no agro, né? Agora você fala no agro. O cara pode ter lá um pedaço de terra desse tamanho, está produzindo, está ganhando dinheiro, está bem, não sei o quê. Tempo errado, né, cara? Mas só que a galera... Mas eu também compartilho dessa. É, pois é. A gente está vivendo fora, né? Eu nasci na época errada. Eu não vou voltar para o interior porque é capaz de enfraquecer o agro. Tu tem tanta sorte de comprar um circo ou não cresce, é assim? É tipo isso. É tipo isso. O anão vem para dois metros de altura. Não, se for dois metros, até é bom, porque bota no esporte do problema, você fica numa altura intermediária, né? Não vir em nada. Mas é isso, né? Só que o pessoal não olha. Agora muita gente olha e diz, meu Deus, os caras estão ficando milionários, não sei o quê. Realmente tem muita gente ganhando dinheiro. Mas e quanto dinheiro se perdeu também? E quanto suor se colocou ali para produzir, para se chegar nesse patamar? E quanto risco tem o produtor também? Porque o pessoal tem que olhar para esse lado, né? Quer dizer, é uma área em que está crescendo muito e às vezes as pessoas olham assim, ah, o cara que está meio desavisado. Não, não, vou entrar de cabeça nesse negócio aí, mas aquilo que você falou antes não é para amador, eu acho que vale o conselho, né? Porque daqui a pouco a pessoa não dá para se emocionar ali e dizer, não, está todo mundo ganhando dinheiro, eu vou entrar e vou ganhar dinheiro. Não é bem assim, né? Não, não. Nenhum momento. Nossa. Exato. Investimento. Você coloca dinheiro na frente para tentar produzir depois. Então, olha a loucura que é o produtor rural. Olha a grandeza do produtor rural em investir, em ariscar. Porque tu investe, tu arisca teu capital, tu planta, faz semeadura, coringe toda, solo, faz todo o processo, na expectativa de dar tudo certo. Quer dizer... O tempo colaborar. É, eu tenho empresa e eu contrato a pessoa para trabalhar para mim, ela vem ali, trabalha 30 dias, eu tendo resultado, eu não tenho, no final do mês ela recebe o salário e está tudo certo, né? O produtor rural, ele faz todo um, ele antecipa todo um ano, ele coloca todo um dinheiro na frente, ele faz todo um investimento financeiro na frente, para lá na frente tentar colher. Então, olha o desafio que é, e as pessoas às vezes não olham para isso, né? E a gente vem com dois anos de seca, ah, tem preço bom, tem preço bom, mas vale o custo de produção. Não, vai olhar o processo inteiro, vai olhar que você vive disso, que o produtor vive disso, né? Então, é a realidade deles. A gente olha o número por fora e vê que é mágico o processo, né? E quando tu vai cavocar um pouquinho, a grama do vizinho sempre é mais verde. A gente sempre quer subir a escada do vizinho, mas só ele sabe qual o degrau que está quebrado. Então, olhar para o processo, olhar de fora é uma coisa, agora você vai investir. Comprar terra, investir em terra, recuperar terra, abrir terra, colocar o investimento de uma lavoura toda na frente, para depois correr o risco de colher. Porque tu não sabe o que vai acontecer. E aí? Não, a gente ia quebrar na agricultura. Nossa, mas certeza! Imagina, eu morei no interior até quando eu tinha 17 anos, mas assim, eu nunca participei efetivamente da vida... Tinha uma vida fácil, né, Cristine Maraga? Aproveitava só a bergamota, o turismo e tal, essas coisas boas, ela aproveitava, né? O serviço... Imagina eu voltar para o campo agora, essa altura da vida. Ia dar problema. Mas assim, eu vejo nessa linha que você falava, várias pessoas que, ah, vou investir numa área e vou, agora você é agricultor, numa altura da vida e não tem conhecimento nenhum, não acompanhou, não estudou, não sabe como é que é, não tem uma orientação adequada e às vezes acaba se frustrando. Nossa, total! E a maior parte vai correr o risco de acontecer isso. Isso, exato! Eu vou citar o mesmo exemplo, eu não entendia nada de gastronomia, eu olhava para as pessoas ao redor e disse assim, cara, a galera ganha muito dinheiro com gastronomia, né? Tu olha os restaurantes sempre cheios e tal. Fácil, fácil, fácil. Vou investir. Vou investir. Adivinha? Não deu certo, quebrei. Quebrei com os negócios, quebrei com os cafés. Não entendia nada de gastronomia. Então, é o mesmo cenário. Exato. Não é para... Qualquer negócio, ele é um negócio desafiador de fazer. E o agro não é diferente. O agro ainda mais porque é aposta. É aposta. Então, tu depende de clima, tu depende de um monte de condições. Tu tem que fazer tudo que tu pode, que depende de você. Tudo bem feitinho e ainda assim não te garante o resultado. E ainda contar com a sorte. A expressão é uma loteria, ela faz bastante sentido, né? E com uma aposta um pouquinho maior, né? Alta. Você joga na loteria, 4, 5, 10, 20, 30 reais ali. Muitas vezes, aquilo que você comentou. O cara coloca aí o capital, o trabalho de uma vida, praticamente, né? Para apostar e tem uma função, tem, é claro, uma representatividade, uma importância absurda, né? O agronegócio e precisa ser cada vez mais valorizado. Bom, a gente sabe, nós temos que ir encaminhando para a finaleira, porque o homem tem compromisso, ele é pontual. Ele é pontual. Então, a gente tem que ir para... Eu só queria... Sabe a nossa consultinha? Você já é. Claro, não, mas a gente precisa passar dica para o pessoal. A gente diz que a gente traz as pessoas aqui para a gente fazer, tipo... Uma consulta grátis. É, tipo... Isso. Na agronomia acontece isso aí. Você chega lá para olhar a lavoura de soja, ele sempre pede para tu olhar um pé de bergamota, que está pesteado. Qual que é a tua opinião aqui? O que que tu acha que pode... Uma flor ali que não está vindo bem. O que dá para fazer? Aqui a gente faz isso direto, o tempo inteiro. A gente tem alguma coisa para ajustar, às vezes você está com um problema de saúde, chamam um cardiologista, chamam um psicólogo, psiquiatra, ultimamente estamos precisando, psicólogo e psiquiatra principalmente. Eu acho que tem que trazer mais. Tem que trazer mais. Você, psiquiatra, psicólogo, quer participar, pode falar. Dá uma ajeitada no pessoal aqui lá, direitada. Mas tem que ser aquelas coisas que resolve com uma sessão, aquela que é um milagre. Não, resultado imediato. Só assim. Só assim. Voltando. Quando a gente começou aqui o nosso bate-papo, você falava dessa questão do tempo. E é uma desculpa efetiva. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Às vezes procrastina bastante e acaba não tendo tempo para resolver as coisas. Vamos pensar assim, em quem está nos assistindo. Uma amiga minha. Uma amiga minha, né? Quer saber. O que a gente pode fazer no dia a dia? Qual que é o virar de chave aí para tentar organizar a vida, para tentar resolver essa questão do tempo, que é a principal desculpa que se dá? Que dá para a gente falar aqui, né? Dá, dá, dá. Então vamos lá. Olha só. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Quando dou treinamento de gestão de tempo, eu faço um workshop e eu coloco lá uma lâmina. E nessa lâmina lá está escrito assim, como os mais ricos utilizam o seu tempo. Ele tem lá que Jeff Benzos dorme suas oito horas de sono por dia. Ele não abre mão disso. Warren Buffett, por exemplo, lê seis horas do dia. Bill Gates trabalhou por mais de 17 horas por dia durante praticamente toda a vida dele, né? E aí olhar para isso e olhar para a forma como vocês administram o tempo, nós vamos perceber que tempo é uma questão de prioridade. Então esses caras têm as mesmas 24 horas que nós temos. Então quando falar, assim, vamos falar de gestão de tempo, de organização de tempo, nós estamos falando de prioridade. Sim. Então quando você diz para as pessoas que você não tem tempo para alguma coisa, é o mesmo que você dizer que aquilo não é prioridade para você. Então vamos imaginar o seguinte, né? Não sei qual que é a realidade de vocês em casa, mas para quem está escutando a gente aí. Quando você chega em casa e teu filho pergunta para você, mãe, pai, vamos brincar um pouquinho? Vamos no parquinho? E aí você olha para a criança e diz assim, olha o pai ou a mãe não tem tempo agora. É a mesma coisa que você dizer assim, olha filho, infelizmente para o pai ou para a mãe, você não é prioridade. Meu Deus, que tapa na cara, né? Quando o teu pai te liga para tomar um chimarão, almoçar junto, fazer alguma coisa em sentido, você diz, olha pai, está uma correria, não tenho tempo, não dá. É a mesma coisa que você dizer assim, olha pai, infelizmente você já, teu tempo passou, você já não é mais prioridade na minha vida. Agora a minha vida tem outras prioridades. E é isso aí. Então, o convite, quando tu fala para nós, olhar com carinho para isso aí, é o seguinte, a gente não fala mais que não tem tempo, porque todo mundo tem tempo. O mesmo tempo. Sim. O mesmo tempo. Na vida tu paga as coisas, com o tempo e o dinheiro, a mesma coisa. Então todo mundo tem tempo. E o mesmo tempo. 24 horas, todos temos, todos os dias. E quando você diz que não tem tempo, substitui a palavra não tenho tempo por não é prioridade, para ver como é que fica. Porque é a mesma coisa. Cara, se você não tem tempo para isso, significa que você está prioridade priorizando outras coisas. Faz sentido? Ou é falta de organização? Possivelmente. Possivelmente. Ou prioridade, ou priorizar, enfim. Então você diz assim, cara, eu quero fazer algumas coisas na minha vida, então eu preciso priorizar esse processo. Tem algumas ferramentas que nos ajudam. O Peter Druck fala, o Papa da Administração, ele fala que você não consegue gerir algo que você não mensurou. Então a primeira coisa é você identificar onde está indo o teu tempo. Em que lugar você está jogando o teu tempo fora. Ah, é rede social. Daqui a pouco tu faz uma mensuração de utilização de telefone, tu vai perceber que tu está usando oito horas por dia. É o que eu ia te pedir. O celular não está automaticamente ligado a isso? Nossa, demais. Total, total. Oito horas por dia. Mas eu vou fazer uma análise assim, eu falava com um colega meu hoje de manhã, nós estávamos conversando, se tu dormir oito horas por dia e tu vive, tu tem oito, dezesseis, vinte e quatro, é um terço do teu dia, oito horas. Se tu vive noventa anos, por exemplo, tu passou trinta anos da tua vida dormindo, né? É um absurdo. Dormir trinta anos da minha vida, cara, trinta anos da minha vida, trinta anos da minha vida. Não, é assim. Não, isso quem dorme oito horas, gente, tem gente que passa o final de semana dormindo, tudo dormindo, tipo, a prioridade é dormir. Ah, o que eu quero fazer? Eu vou dormir. Ai, gente, eu já estou numa fase nona que eu não me conformo com isso, sabe? É, mas quando você ficar mais nona, aí você vai entender, você vai querer dormir umas doze horas por dia e tal. Tem uma fase aí dos cinquenta ou sessenta que eu acho que a galera gosta de acordar cedo, madruga, né? É isso, é isso. Para fazer o quê? Nada. Ah, vou acordar cedo para não fazer nada. Mais tempo sem fazer nada. É, eu acho legal isso que você falou da prioridade, porque, e aí a pessoa talvez está se perguntando quem está assistindo, tá aí, como é que eu vou saber o que é prioridade? Pois é, você tem que descobrir o que você quer. Ah, a minha prioridade, o que eu almejo para a minha vida é ter mais tempo para a minha família. Não, a minha prioridade é comprar um terreno para não sei o que, não sei o que. Aí você vai determinar e vai se direcionar, né? E vai focar nisso. Vai focar nisso. Você constrói uma visão, né? É. A gente pode ter ajudado a vender o cargo que a gente tem ajudado. Olha, já está vendendo. Já está vendendo. E não tem nem comissão, né? Esse que é o detalhe. Não tem nem comissão de vender, não tem que acertar esse negócio. Eu não fiz ainda esse treinamento, acho que eu vou pedir um desconto. Vou pedir um desconto e dizer assim, ó, se nesse treinamento nós vamos ter ajudado a vender, daí faz um descontinho. Mas olha só, tem alguns ferramentos que nos ajudam. Gerir teu tempo primeiro para entender onde é que está. Você definir prioridades no processo. Você fazer uma agenda. Galera, agenda é diferente de caderno de anotação. Rapaz, isso é forte. Você pegar teu caderninho lá durante o dia, colocar lá o que tu tem que fazer, e colocando certinho do lado, ou riscando, não te resolve a vida, tá? Porque isso aí vai ficando para trás, vai acumulando. Agenda significa você colocar os compromissos nos horários definidos. Então, isso é uma agenda. Fazer aquilo no horário. Bloqueia o tempo. Poxa, nós marcamos aqui 16 horas para a gente ter essa conversa. Se eu não venho, ou se vocês não aparecem. A gente tinha agendado esse processo, né? É isso aí. A gente ainda estava lá na agenda. E acontece isso. Está bloqueado. Está bloqueado o processo. Sim. Então, tu bloqueou, tu sabe que a gente tem aí uma hora para conversar. Um pouco mais, um pouco menos, mas a gente tem esse tempo para conversar. Então, tu começa a bloquear tudo. Aí, tu vai dizer, cara, eu não consigo fazer academia, mas eu queria. Então, vai lá. Que dia tu quer fazer academia? Ah, vai ser terça de noite, das sete às oito. Tu vai lá e bloqueia, das sete às oito, até o final do teu ano. E aí, algum amigo te liga, vamos comer uma carne? Tu falou, cara, só se for depois das oito, porque até as oito eu tenho academia. Você não negocia com você mesmo. Vê quanto negocia contigo, quem perde é você. Isso foi uma das coisas práticas. Eu vim com aquela... Teve uma época na minha vida que eu trabalhava meio período e eu dizia que eu não tinha tempo de ir para a academia. Eu tenho vontade de me esganar quando eu olho para aquilo, mas tudo bem, passou. O que eu fiz? Hoje eu estava conversando até com uma amiga. Ela disse, meu Deus, como é que tu consegue? Porque eu determinei um horário. É às seis horas da manhã que eu vou, eu pago o mês todo cheinho. E como eu sou meio pão duro, eu vou, nem que esteja chovendo canivete. Eu vou, porque eu paguei. E é isso, é aquele compromisso. Eu sei que tem alguém lá me esperando para me dar aula e daí eu sei que eu vou. Para a maior parte das pessoas, o dinheiro não é nem a motivação ainda. Porque, cara, estou pagando. Então, quer dizer... Não. O horário dela... Até pão dura, né? Devemos a perceber aí. No meu caso, não funciona. Porque, cara, beleza, eu estou pagando pelo serviço. Então, está tudo bem, não tem problema. Eu que aproveito ou não aproveito. Então, eu me sabotava dessa forma. Me saboto ainda. Então, o segredo do processo, quando tu sabe que tu se sabota, é encontrar uma forma de blindar o processo. Tem um princípio de controle de estresse, necessidade e preocupação que fala o seguinte, coopere com o inevitável. Tem coisas que são inevitáveis. Sim. E se tu aprofundar um pouquinho e dizer assim, cara, como é que eu torno inevitável que eu vá para a academia? Como é que eu blindo o negócio para mim não me sabotar? Aí, sabe o que eu fiz? Tinha um pessoal que estava no treinamento comigo, fazendo treinamento que era personal. Aí, eu falei, cara, vou contratar. Vou contratar. Porque uma das coisas que eu mais prezo é a minha credibilidade. Não brinca, aí faz umas piadas, mas a credibilidade é o que dá sustentação. Dá lastragem para o que eu faço. Claro. Para os meus negócios, para dar treinamento. Então, eu vou fazer o seguinte, imagine que eu vou lá, marco com a personal, não apareço no horário que eu tinha marcado, e no outro dia eu vou para o treinamento e digo assim, ó, galera, vocês têm que marcar os compromissos e cumprir. E ela vai dizer assim, ó, Gilson, o que aconteceu que tu não veio às seis horas da manhã ontem? Mas comigo também funcionou isso. É personal, né? Amarrou, né? E aí, cara, eu não posso falhar, porque, cara, minha credibilidade que está envolvendo. Dinheiro? Diz o Fábio Ambrose mesmo, dinheiro é papel, né? Então, cara, eu paguei o processo, né? Entre aspas, mas a credibilidade é algo muito mais forte. É, com certeza. Influência demais. Então, você cria, se tu sabe que você tem o hábito de se sabotar em algumas situações da vida, você cria um planejamento para que você torne inevitável, que você não se sabote. Aí eu pego o celular e largo na soneca. Cara, então faz o seguinte, tu passa para dormir e deixa o celular na cozinha. Despertou lá na cozinha, eu comecei a... É certo que tu tem que levantar, pelo menos, para ir até na cozinha pegar. É, é isso aí. E para desligar ele. Aí tu diz, cara, volto para a cama, não volto. Isso aí me resolveu. Isso aí resolveu. Eu comecei a colocar dentro do guarda-roupa. Aí você tem que levantar. É, tem a porta. E lá, tal. Aí você pega, pronto, acabou. Bom, resolveu para mim. Aí é aquela história de cria um hábito, né? Depois que você cria o hábito, não, eu levantei. Agora eu levantei. Eu não vou voltar para a cama. Pronto, resolveu. Porque eu fazia isso. Era dez, dez, dez. Era meia hora. Meia hora você lê quatro, cinco páginas de um livro. Você vê alguma outra coisa que você precisa resolver. Então, você está jogando fora esse tempo, né? Você está perdendo esse tempo. E é isso aí. É encontrar essas formas. E funciona. Realmente dá certo. Tem aquela expressão, nunca desista dos seus sonhos, né? Continue dormindo. É nessa linha, só que não. É quase isso, só que não. Bom, vamos fechando a nossa conversa aqui. Vamos fechando. Não vamos fazer o homem se atrasar no compromisso dele. Ele tem treinamento, tem treinamento. Eu me surinto, viu que ele gosta de ser pontual. É responsável, o cara é responsável. Acha até que foi uma indireta. Gilson, agradecer pela tua presença aí. Trazer essas informações, essas dicas. Contar um pouquinho da tua história. Claro que teria muita coisa ainda para compartilhar. Mas, com certeza, a gente fica feliz por você ter arrumado esse tempo aí na sua agenda. E poder conversar aqui para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais o Gilson, além dos treinamentos. Ou o Gilson, além da Life Agro, enfim, da Siga Bem. Seja lá das 25 empresas. Marte Multinível, Flex Free, B&B, Dinastia. E tudo isso aí. Enfim, para poder conhecer um pouquinho mais. Sempre bem-vindo aqui no Canal Ideal. Eu que agradeço a oportunidade. Posso compartilhar um negócio que eu não ia compartilhar com ninguém? Claro, vamos ver. Vocês me entregaram a caneca aqui agora há pouco, né? E aí eu tirei fora o cartãozinho, né? Coloquei aqui. E aí tinha o copo aqui do lado e eu enchi, né? E quando eu enchi o copo, fui olhar, dá uma olhada aí dentro. Eu tenho mais um papel. Tinha mais um papel aqui dentro, cara. Eu não vou passar vergonha agora tirar, né, cara? Agora tomou água com gostinho de papel. Se eu não me engano, era ainda um vale-café. Vale-café? Sério? É. Perdi um vale-café. Não, mas eu, sério, eu não tomo mais café, tá? Agora é só água. Depois que eu quebrei os cafés, chega. Meio raiva do café, não tomo mais. Então, deixa por assim mesmo. Obrigado, gente, pela oportunidade, canal ideal. A representatividade que vocês têm na região, para mim, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite mesmo. E contem com nós aí. Contem comigo, para o que vocês precisarem. A gente está aí para se ajudar sempre. Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Obrigado também, Cristina Imaraga. Fechou. Obrigada, gente. Obrigada que nos acompanhou, né? É, isso aí. Acompanhar no Deezer, no Spotify. Também está no nosso site, canalideal.com.br, no YouTube, no Facebook. Fica a dica. Se você deu aquela passadinha rápida aí pelo Facebook, vai pegar a estrada aí, coloca no Deezer, no Spotify, e você consegue ouvir a entrevista inteira numa boa. Isso aí. Fechamos o caixa, então, gente. Muito obrigado pela companhia. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.